Toda a minha vida foi rita com plantação Todo que planta com carinho e muito amor Desde pequeno tenho exagrinação O meu paixão é cheiro forte, agricultor Já planto nabo, pepino e tinor Berengueira, mandioca, abacaxi Mas pra cachorro entorou o meu rabora E mesmo assim de planta não desisti Eu esse ano já mudou a ideia Já planto fumo e também tomate O meu rabora tá um teteia Já vejo arucro na meu empate Porque minha fumo tá vicioso Tá graúdo as meus tomate Para plantar Japão é caprichoso Só planta fumo onde só não bate Para plantar Japão é caprichoso Só planta fumo onde só não bate Plantação de japonês tá perdido, perdido Grandido Toda a minha vida foi rita com plantação Todo que planta com carinho e muito amor Desde pequeno tenho exagrinação O meu pai de japonês era forte, agricultor Já planto nabo, pepino e tinor Berengueira, mandioca, abacaxi Mas fracassou em todo o meu rabora E mesmo assim de planta não desisti Eu esse ano já mudou a ideia Já planto fumo e também tomate O meu rabora tá um teteia Já beijarucro na meu empate Porque minha fumo tá viciosa Estou graúdo as meus tomate Para plantar Japão é caprichoso Só planta fumo onde só não bate Para plantar Japão é caprichoso Já planta fumo onde só não bate